Fala galera do canal, beleza? Vamos lá pra obra, hoje tem serviço esperando nós lá, hein? Vamos lá passar uma afiação, fios de rede, vamos ver como que tá, que que andou, que que aconteceu de lá pra cá, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tamo aí com vídeo todo dia, agora 9 da noite, fica mais fácil pra gente colocar, né? 15 pra 5 tava meio apertado, então passamos pra 9 da noite, beleza? Segue aí, vamos que vamos, trabalho duro! Levar, levar até o poste Pode liberar, tá bom? Obrigado Levar, levar até o poste Então nossa missão hoje é passar esses conduítes aqui, ó, no caminho Pra chegar até o poste lá, pra fazer a ligação da rede que chega do poste, que chega da rua E fazer a distribuição da casa Passar o conduíte aqui pra ligar no poste A gente cavou aqui agora, com essa vala Aqui tá os dois conduítes, esse é uma polegada, esse aqui? E três quartos O churrasqueiro chegou, ó, hoje também já começa a montagem da churrasqueira Aí acabou que o pessoal jogou um... Um concreto aqui no pé do poste pra ele não tombar E tamparam a entrada do... Vai ter que ter que quebrá-la Pra poder acessar isso aqui Sai churrasqueira ou não? Sendo que aparecer lá no Instagram Ficar famoso Faz que ele esconder, ó Agora nós já vamos passar ele aqui, ó Levar até lá, desenrolar Ele já vem aqui pra essa parte interna Pra uma caixa de passagem Que vai pro quadro de energia Então nós já deixamos um quadro aqui Passagem Vai lá pra parte interna Então daí o fio, como ele é um fio bem grosso Não tem tanto problema De ficar pesado, dele parar no meio do Do caminho Então agora nós vamos colocando ele aqui no lugar, ó Vamos desenrolando ele aqui Colocar no lugar Vou parar o vídeo Senão eu não consigo trabalhar, beleza? Beleza? Oh my god Vai lá Tchau, tchau. Tchau. Agora nós já fizemos aí a medição dos cabos 16 milímetros que vão do poste até o quadro de energia. Então colocamos eles aqui fora, pegamos a guia, medimos na guia e já colocamos aqui para não ter erro lá, chegar certinho e não faltar, não ter emenda, não ter nada. Agora vamos lá. Então tá aí, passamos os dois cabos 16, duas fases, um neutro e um aterramento. Fizemos a ligação até o quadro de passagem. É do quadro de passagem que a gente levou para o quadro de energia que está lá na lavanderia. Ele vem até aqui e passamos em duas fases e daqui nós passamos eles lá para o quadro de energia. Já está montadinho aqui. Ficou legal, aqui tem todos os injetores, injetores de ar-condicionado, de sistema de aquecimento, iluminação, chuveiro. E aqui no fundo o pessoal já começou a montagem da churrasqueira. Então tá aí o fibrocimento 6mm que o pessoal instalou e feita aí a hipermeabilização, né? Comprou um produto específico, ó, para fazer aí a pintura e a permeabilização. São duas demãos que aplicam. Aplicou a primeira para ele ficar aqui, ó. Segundo o vendedor, por conta da correta não utilização do amianto nas telhas de fibrocimento, ela perdeu aquela resistência, né? Então ela fica com aquele efeito caixa de papelão. Quando chove muito, ela pode ficar encharcada e entra água para a parte interna da laje aqui, né? Então daí eu sempre aconselho que quando você fizer o fibrocimento, compra o produto específico, que ele é uma manta emborrachada para fazer a aplicação. Aí o seu telhado vai ficar mais protegido ainda. Esse produto se chama manta líquida. O que a gente comprou é da Axton, marca própria Leroy Merlin. Vou mostrar aqui, ó, o balde para vocês. Essa aqui, ó. Manta líquida e permeabiliza laje de coberturas e telhados. Durabilidade com tecnologia flexível. Aí você faz a diluição na água e faz a aplicação. Então toda a parte do telhamento já foi feita. Aí primeiro você faz a varre, né? Tira a sujeira. E depois faz a aplicação com a brocha do produto. Vai começar aqui, já fiz a marcação da churrasqueira, já fiz a perfuração do duto, onde vai passar. Esse aqui é o ponto de luz, né? Que deixa o conduíte do ponto de luz. E essa aqui nós ganhamos um exaustor já. Não está sabendo? Não está sabendo, não. Não vai? Então vamos ver o andamento. Dá para pôr só dois bichinhos lá. Mas o preço da carne, se é só dois bichinhos, está bom. Ó. Você sabe que é a patrônica? Tá.